Música Dois! Ai, é coisa boa, aposta Wasabi! Mentira! Cheira aqui pra você ver Nossa, que cheiro curto No! Salve, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, estamos aqui, eu e o trio Varada Dura, que eu faço parte do trio, né? Daniela Diz, Oi, gente, e Artur Bicara, neste canal maravilhoso. Hoje, para o quê? Primeiro, mergulho da piscina da minha casa, porque simplesmente o número que você pegar, você vai ter que comer. Só que os números estão onde? Embaixo da água. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Ai, meu Deus. Então é o seguinte, galera, já temos o quê? Várias moedas dentro da piscina, cada moeda tem um número que respectivamente leva a quê? A essas maravilhas, temos simplesmente ferro roché, cebolinha, trident, kinder bueno, wasabi, torta na cara, mas, né, torta na cara, o que é um peito pra quem tá cagado? Que já vai estar tudo molhado, já tá tudo certo. Molho de alho, que num dos últimos vídeos, que foi o do corpo, a gente ficou fedendo por uns três dias depois. Cem reais! Então cada número tem aqui a listinha que eu vou deixar ela até virada, ó, vocês vão ver aí de casa. E depois eu vou deixar ela virada pra ninguém decorar os números aqui. E agora é simplesmente fácil, rápido e eficiente. Teremos que pular, pegar uma moeda, trazer pra fora, o número que cair, temos a bancadinha de comidas. Estão prontos, crianças! Eu tenho certeza que eu não vou pegar de cem, que eu vou comer uma cebola. Eu tenho certeza que eu vou pegar de cem, entendeu? Pensamento positivo. Pega a moeda nessa piscina. Ai, eu vou te dar a touca, porque ela é fresca. Eu que fico com o cabelo verde e ela que é fresca. Estão de minha semana, o fim de semana, o meu feriado. Meu remédio controlado, meu remédio arranhado. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eles tão deixando a gente sonhar. Mas sabe falar uma pedra de bosta? Ei, vamos lá, hein, gente? Eu vou ganhar. Vamos lá, galera, então. Já estamos prontos, lindos e maravilhosos. Vamos tirar dois ou um. Lindos e maravilhosos. Você apelou, né? Pra que falar uma coisa dessa, uma hora dessa? Lindos e maravilhosos. Eu vou tirar dois ou um pra ver quem é a nossa ordem. Dois ou um. Dani, primeira. Ih, que eu queria que você... Para o ímpar. Ímpar. Diz, três e for. Segunda, terceiro. Amigo, uma dúvida. Se eu conseguir pegar com o pé, eu posso? É porque eu tenho capacidade com o meu pé. Não sei se você sabe, eu tenho artifícios. Olha como que ele abre. É, como eu já mergulhei nessa piscina, eu não preciso mergulhar. Você tem que mergulhar, entendeu? Não, tem que mergulhar. Ai, meu Deus, tem que mergulhar. O título é... O que você vai pegar mergulhando... Não sei se é o título esse, mas... Atirosa, falsa, cobra. Lá no canal do Rezende tem a bonita e aqui tem eu. É o que tem, tá? Aceita. Ai, gente. Não pode ver. Eu não, eu só pisei em um. E agora eu vou ter que mergulhar, né? Gente, eu não vou conseguir pegar mergulhando, velho, juro. Tô sim. Ai, lá vai ela. Não peguei nada. Ai, mentira. Tá escorregando? O que é? É difícil pegar com essa suída, cara de bicho. Verdade. Que ódio! Gente, não é fácil. Você ainda com o pé, então? Juro. Calma. Não, com o pé eu também não vou conseguir, eu acho. Ah, e as suas habilidades? É, né? A habilidosa é ela. O esterói da minha semana, o meu pezão, não tá pegando nada. Gente, vai ter que ser com a mão mesmo. A minha cabeça tá me puxando pra cima. Gente, vai, o que é isso? Um gatinho do madeiro, escrito madeiro. Que susto, achei que tava carne no avião. Eu não, cara. Faz um barulhão. Óbvio que não, né? Eu vou deixar um no meu pé, eu vou abaixar e vou pegar. Agora vai, hein? Corre o time! O Wildcats! O Wildcats! Gente do céu! Pegou? Ah, não. Por que que eu te ajudo? Você vai ver quando for você. O problema é passar uma meia azulinha de Cadby. Nem sei se eu tô feliz ou se eu tô triste. Qual é o número um? Ai, amiga, é três. Três. Ah, é bom. Chiclete. Ah, não valei. Porque Deus é bom pra mim. Muito fácil. Deus é maravilhoso, sim. Aleluia. Aleluia, aleluia. Chora, chora, recalcada. Chora, grita, desmaiada. Chora, 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 chora. Só recalcada. Todo mundo ali vai comer? Só coisa ruim agora, hein? Tô torcendo. Então bora lá? Segunda sou eu. What? Nossa, não dá nem pra enxergar. Amiga, não dá pra fazer nada, hein? Não pode enxergar também, não. É só mirar e pegar. Não é dinheiro, não é mais problema. Dani, sou fracassada. Nossa, sou uma fracassada. Primeira. Dois. Ai, é coisa boa, aposta. Wasabi. Mentira! Graças a Deus e a todo mundo que tá no céu. Aleluia, aleluia. Ferrou. Nossa, velho. Gente, isso é muito pior, porque é muito esfaçado. Que isso, que isso? Nooo. Eu jurei que era coisa boa. Bem feito, bem feito, bem feito. Ai, que Maria. Tá fedendo, juro. Cheiro. Cheiro aqui pra você ver. Nossa, que cheiro ruim. Nooo. Escova o dente com isso. Eu vou sim. Eu vou morrer. Amiga, costa. Amiga, costa que você vai morrer. Tá bom? Uhum. Deve estar uma delícia mesmo. Parece de morte. Que nice. É um e com fome. Eu tô comendo chiclete. Vai, Arthur. Vai, gocôzinho. Vai, gocôzinho. Espero pegar uma coisa boa. Se Deus quiser, o Arthur vai tomar na água. Chega, fez igual um pedaço de bosta. Juro pra vocês. Parecia um cocô. Mentira, você já pegou. Bate meu cotovelo. Que ótimo que você já pegou. Eu queria que você ia apresentar de novo. Você já pegou. Nossa, eu sou ruim mesmo, hein? Eu sou ruim. Ai, caramba. Você é muito ruim. Primeiro número 1. Ai. Ai, Arthur. Ai, ele roubou. Ele roubou. Não, eu não tenho como ver. Kinder. Eu juro, eu juro. Ai, cura. Eu não gosto do Arthur, gente. Quem não gosta dele, olha lá, gente. Vem, vem, você vê esse nutricionista. Essa é a raia-se. Ai, Jesus, é só dar uma soldada, né? Porque a chance de eu levar ferro de novo aqui é 100%. Vai, é fracasso. Gente, eu não sou fracassada. Saltos olímpicos. Ai, gente, vamos lá, hein? Achei aqui uma, vou nela, hein? Deixa eu falar, você não pode comer, não. Comenta, Carol, visualiza. Ué, não é isso? Ela não pode comer. Peguei, tô com medo. Fala. Fala. Quatro. Mentira, deixa eu ver. Não acredito em você. Deixa eu ver. Quatro. Vou roubar de novo. Eu não quero cebola com chiclete, eu não quero, não. Humilhação. Deixa eu pôr um pouquinho de mordiado em cima. Ela já fez isso, gente. Não é possível que ela faz isso, velho. Eu gosto desse sabor, eu descobri ele aqui. Cebola do chão, hein? Nossa, também. Cebola do chão. O que pede? Nossa. Cunhei tudo. O que será na minha cima? Não comendo? Ah, o chiclete. O que? Ah, o chiclete do cantinho. O chicletinho com cebola, que delícia, meu amor. Esse sabor ninguém conhece, quem inventou foi eu. Não rimou? Nossa, não mesmo. Sai fora. Chiclete com cebola, gente. Eu não vou sair. Agora é eu, sou eu, né? Não vou sair. Então não sai. Não vou sair. Não vou sair. Não vou sair. Eu não me engano. Ai, meu bozinho! Gente, eu vou gostar um desse. Nossa, ele tá ruim demais, hein? Pode ir? Vai. Qual o número, Carol Drezosa? Putz, e agora? É seis ou não? Ah, é seis. Seis. Ferreiro Rocher. Mentira! Com a boca! Cala tua boca! Não vai lá pra ela. Ela não merece. Não merece. Na boquinha, na boquinha, na bocinha. Nossa, que inveja que eu tô comendo. Ah, comendo papel. Ah, a boca tá com go de merda. Jora, recalcada! É o cheiro que tem a boca. Vamos roubar o outro. Arthur, seu f***! Ai, com meu cubo, ficou babado. Última rodada é o Arthur e sobrou... O que é? Sobrou só um? Não. Tem ainda torta na cara, molho de alho e cem reais. Cem reais. Você não vai ganhar cem reais, que eu não aceito. Eu vou ficar com raiva. Vai, 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 vai. Vai, cocôzinho. E assim, termina o vídeo porque não tem mais por cima. Não vou nem olhar, não vou nem olhar. Cinco? Molho de alho! 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 O que será da minha semana? Molho de alho na minha boquinha. Vamos lá! Que só a boquinha na boquinha. Olha, o Arthur vem com roupas novas pra gravar o vídeo aqui no meu canal. Deixa o like, gente. Poxa, ele comprou roupa só pra gravar. Deixa o like aí pra ajudar. Deixa o like, vai. Deixa o like pra ajudar. Abre essa boca aí agora, anda. Que eu sou a Bibi perigosa. Abre a boquinha, neném. Tá tudo sujo de... Sabozinho. Ferro, oxe, equado. Que noche. E o Pils do Cé, agora vai pra matar. Matou. Pode enterrar. E morreu! Ei! Ei, foi no nariz. Então, cara, uma semana fedendo, hein? Uma semana fedendo o alho aqui pra vocês. O Arthur só se ferra no canal. Nossa, que arrotão fedido. Nu, quem tá sentindo esse arrotão? Que noche! Que fedor, meu Deus do céu. A Carol Bresolim tá destruindo meus organismos aqui dentro, viu? Tem paz e não. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag cebola. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito vocês. Tchau! Sai, cocôzinho. Beijo. Não! Meu Deus, caiu até uma escada. Queima. Não, gente. De Deus, de Deus.